E Cabo Verde viu as receitas da taxa turística baixar consideravelmente devido ao impacto da pandemia da Covid-19. Dados do Ministério das Finanças apontam para uma queda de cerca de 96% em fevereiro face a 2020. As receitas da taxa paga de forma obrigatória pelos turistas em Cabo Verde caíram 96,7% em fevereiro face a 2020 para cerca de 55 mil contos. Isso tendo em conta a baixíssima procura turística provocada pela pandemia, conforme indicam os dados oficiais. Citando o relatório do Ministério das Finanças, as receitas da contribuição turística caíram de 179 milhões de escudos em fevereiro de 2020 para 6 milhões de escudos no mesmo mês de 2021. Com alguma retoma turística no início do ano em Cabo Verde, essencialmente na Ilha do Sal, a receita com esta taxa mais do que duplicou de janeiro para fevereiro, apesar de manter-se em níveis praticamente residuais. Inverno na Europa é por norma época alta da procura turística em Cabo Verde, cenário que não se repetiu este ano devido às restrições de viagens e confinamentos em vários países europeus. Desde março de 2020, que a procura turística pelas ilhas caboverdeanas praticamente não existe devido à pandemia. Depois de registrar um recorde de 819 mil turistas em 2019, a que se seguiu uma queda superior a 60% em 2020, o setor que garante 25% do PIB de Cabo Verde viu a receita da contribuição turística cair mais de 60% em 2020. Este ano, Cabo Verde espera arrecadar 613 milhões de escudos com o pagamento da taxa obrigatória por parte dos turistas. De acordo com dados dos documentos de suporte à Lei do Orçamento do Estado para 2021, as receitas da contribuição turística devem crescer 19,4%. Em 2019, este imposto garantiu o máximo histórico de 992 milhões de escudos em receitas.